Não mexe comigo Tem que saber chegar no bem Se pá, pediota, eu não caio em lorota Você não vai me comprar Não tô atrás de carro, não tô atrás de grana Não é com seu dinheiro que vai me levar pra cama Sou independente, sem me valorizar Não preciso de ninguém pra me bancar Não mexe comigo, eu não sou do seu tipo Tenho cara de santa, você pode se amarrar Eu tô no perigo, que eu quero consigo Se eu te pegar, você vai se apaixonar Não mexe comigo, eu não sou do seu tipo Tenho cara de santa, você pode se amarrar Eu tô no perigo, que eu quero consigo Se eu te pegar, você vai se apaixonar Não é que eu seja impossível Eu só sou difícil, tem que saber Chegar no bem Se pá, pediota, eu não caio em lorota Você não vai me comprar Não tô atrás de carro, não tô atrás de grana Não é com seu dinheiro que vai me levar pra cama Sou independente, sem me valorizar Não preciso de ninguém Não mexe comigo, eu não sou do seu tipo Tenho cara de santa, você pode se amarrar Eu tô no perigo, que eu quero consigo Se eu te pegar, você vai se apaixonar Não mexe comigo, eu não sou do seu tipo Tenho cara de santa, você pode se amarrar Eu tô no perigo, que eu quero consigo Se eu te pegar, você vai se apaixonar Não tô atrás de carro, não tô atrás de grana Não mexe comigo, eu não sou do seu tipo Tenho cara de santa, você pode se amarrar Eu tô no perigo, que eu quero consigo Se eu te pegar ashqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq xQqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq%,qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq